Vamos lá? Bora começar então essa belezinha aqui? Galera, Beyond Two Souls, tá? É um jogo aí... Como que eu vou explicar pra vocês? Vocês vão entender, ele é um filme interativo. Ele é um filme misturado com gameplay, com... com vários elementos de você apertar um botão em determinado tempo, mas também você tem os momentos que controla. Não é que ele é igual ao Until Dawn, ele é mais gameplay do que Until Dawn. Ele tá completamente dublado em português. Tudo direitinho, feito da maneira que tem que ser, tudo em português. Tem o Willian Defoe, que é o doente verde do Homem-Aranha, pra quem não conhece. Tem a Ellen Page, tem vários atores aqui, bem legais. Então, vamos começar, tá? Ó. A história de Judy na ordem original, a história de Judy em ordem cronológica. Vamos deixar na original, né? Solo. Beleza. Beleza. Bom dia, Victor. E aí, Rodrigo? Rodolfo, Ramon, Arthur. Eu sei, Aninha, mas antes você estava todos os dias, Ana. Ana Maria Aires. Bride. Não posso esquecer do Bride. Vamos lá, rapaziada. Que bagulho é doido. Vamos lá, começar? Bora. Eu não vou falar muito, tá, galera? Porque esse aqui é um jogo que você tem que... Precisa atenção. Eu nasci com um dom muito estranho. Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu. Está tudo misturado na minha cabeça. As imagens, os sons, o cheiro. Eu preciso me lembrar. Colocar as coisas em ordem até esse momento. Me lembrar de quem eu sou. se tivesse que dizer como tudo começou, poderia começar aqui. Encontrei você perto da estrada, no meio do nada. Aconteceu um acidente? Alguém tentou machucar você? Quem sabe um nome? Alguém que eu possa chamar? Você deve ter família. Amigos. Alguém que possa me dizer quem você é. Ei. Você não fala muito, né? se não me ajudar, não posso ajudar você. Não vamos chegar a lugar nenhum. É uma cicatriz? É recente? Você tem que impedí-los. Eles não têm ideia de onde estão se metendo. Diga para esperarem até eu chegar. Fale com eles agora mesmo, está me ouvindo? Você tem que detê-los. Idiotas. Idiotas do cacete. Eu sei. Estão vindo. Espera aí. O que está acontecendo? A garota que você trouxe. Onde ela está? em seguida. Onde ela está? Vamos lá. Vamos lá. Oi, Sônia. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está chegando aí, galera. Esse aqui é o Beauty Soul. Vocês vão entender quem é ela, qual é o poder que ela tem, quem a protege. Bom dia, Lucas. Bom dia, eu sou o Cadu. Gostei. Tem um cara que perguntou o nome do jogo ali, o Rodrigo já mandou na sábio ler, não? Está escrito, gente. Está escrito. Ah, olha você aí. Como está a luz, querida? Bem? Mas eu odeio incomodar quando você está brincando, mas chegou a hora, querida. Essa aí é ela pequenininha. Aí, galera, é o seguinte. Como eu falei, tem a gameplay, eu posso interagir com os objetos, vai ter muita ação, vai ter tiroteio, vai ter fuga. Vem, garota, terá muito tempo para brincar depois. Então, vamos ver com tudo que a gente pode interagir aqui. Menininha bochechuda. Espera aí. Por que eu não posso interagir aqui? Eu posso deitar na cama? Eu sei que está cansada, Jody, mas temos que ir. Vamos lá. Aqui é um... Não um reformatório, é um lar para crianças especiais. Mas assim, especiais no outro sentido. Está certo. Neida nos espera. Você entrar ali? O que ele vai falar se eu entrar ali? Nada, porque eu tenho que ir ali. Ah, qual é? Eu não tenho mais troca. Oi, Cole. Sério? Oi, Alan. Está quase pronto. Era para duas semanas atrás. Oi, princesa. Você está bonita. Chegamos. Choveu muito nesse ano. Acho que é verdade. Não tem muito frio. Não tem muito frio. Eu queria ver outras coisas. Dando uma de papai, hein, Cole? Ah, engraçado. Oi, Jody. Como foi o seu dia até agora? Muito bom. Agora, vamos colocar isso. Lembra? Que nem numa coroa. Agora é uma princesa de verdade. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui do lado, se precisar, tá? Oi, Jody. Está ouvindo? Ok. Vamos começar. Kathleen está aqui do lado. E ela tem as mesmas cartas que você. Agora, vamos pedir para ela escolher uma E ver se você consegue nos dizer qual é. Acha que pode fazer isso? Bom. Está certo. Vamos nessa. Você acha legal? Vou puxar aqui em cima, por enquanto. Então, eles querem que a gente adivinha que carta a mulher mexeu lá. Aí, começa a entrar o que é o bizarro desse jogo. A menina tem um ser, ou um fantasma, um espírito, que está do lado dela. E a gente pode tomar conta desse espírito. Aiden, entra na outra sala e me mostra a carta. Aí, ele pode atravessar a parede. O nome dele é Aiden. Ou Aiden. E aí, a gente vai lá com o espírito. Vê a carta que a mulher está segurando. Ela está segurando. Uma estrela. Aí, a gente vem aqui na estrela. E mostra para ele. Próxima carta. Então, essa é mais ou menos o básico do jogo, tá? Próxima carta. Vamos lá. Quadrado. Próxima carta. Hoje a nave é pique, mano. Hoje vamos embora. Próxima carta. Próxima carta. Próxima carta. Vamos lá novamente. Agora ela está segurando a ondinha. Cadê ela? Aqui, ó. Ela está segurando a ondinha. Muito bem, Jody. Vamos tentar outra coisa. Tem uns blocos de montar sobre a mesa na outra sala. Acha que consegue derrubá-los? Tipo um X-Man? Tipo um X-Man assombrado. Tá, agora ele quer que eu derrube coisas só. Vocês vão ver aqui o que o espírito faz. Tá com medo, filho? Eu posso mover isso aqui, ó. Ó, ó, ó. O moleque não está me vendo. Sou espírito. Sou espírito ruim. Ó. Já chega. Desculpa, mas cansei. Ok, deixa eu ver se o X-Man está acabando. Acabou. Está trancada. Estou dizendo que está trancada. Não, Kett, não está trancada. Deve estar encerrada. Estão. Diga aqui agora. Fica calma, Kett. Você tem que parar, Jody. O teste acabou. Você tem que parar. Eu não posso. Ele não está me ouvindo. Ele não está me ouvindo. Fica calma, Kett. Nós já estamos ouvindo. Tem alguma coisa nada. Ela está em perigo. Fui, vem ela de lá. Ai, está com medo, minha filha. Está com medo, é? Tem alguma coisa nessas telas, por quê? Está com medinha? Caraca, que legal ser um fantasma. Não, Kett, não. Não, Kett. Jody. Acabou, Jody. Acabou. Acabou. Nunca vai acabar É loucura, hein? E aí a menina Tem esse ser aí que cerca Ela O experimento Vocês e uma porcentagem Dos outros jogadores escolheram esses caminhos Caminho não jogado, fazendo estrago Aí ele vai ficar mostrando, né? O que que A embaixada Vamos lá Esse jogo originalmente Saiu pra PS3, né? E acho que ele foi portado pra Aqui ela já tá grande O que eu faço Se alguma coisa der errado? Não há nada que você não possa fazer Ah, já imaginava Só queria conferir Tem pra PS4 Tô jogando com a PS4 Ah, que droga de vestido Eu devia ter usado outro Não, vestido é perfeito E você está ótimo E o mais importante Seja natural Se alguém falar com você Sorria E aí, você quer que eu seja natural Ou você quer que eu sorria? Eu não sabia do seu senso de humor Só quando eu morro de medo Ryan, que bom que você pode vir Sempre um prazer, Sheik Ahmed Gostaria de apresentar a minha assistente Elizabeth Eu não sabia que a diplomacia americana Possuía esse charme irresistível O prazer é meu, Elizabeth Ah, senhores Eu devolvo você ao anfitrião Conversamos depois, Armel Até mais, Ryan Ele me odeia O tempo todo Imaginava minha cabeça numa bandeja Mas acho que gostou de você Eu devia ficar feliz Vou dar uma volta Misture-se Acha um lugar bem tranquilo Sabe o que fazer Ah, embaixador Bela visão pra olhos cansados Preciso achar um lugar calmo Preciso achar um lugar calmo Vamos lá Opa Por que não tomar uma coisinha, né? Palviozinho Elizabeth Vi que você escapou do nosso amigo Em comum Quer um drink? Nós deveríamos nos conhecer melhor Talvez mais tarde Ok Então depois Vamos lá Preciso achar um lugar calmo Banheiro, talvez? Banheiro Talvez Caramba Tudo luxuoso, mané Iden Iden, está pronto? Tem um quadro enorme Num dos quartos de cima Atrás dele Tem um cofre Os documentos que a gente quer Estão lá dentro Mas tem guardas E tem câmeras Tem que ter cuidado, tá? Ok Aí a gente chama Aida Vai muito Quando você está longe Aí está vendo Quando ele se afasta dela Ela sente dor, mano Bizarro Aí Isso é muito foda Eu posso Encarnar nas pessoas Olha isso Coisa ruim Cuidado, Iden Não pode tocar em outra pessoa Quando controla alguém Um escritório Com o retorno do Sheik É aqui mesmo Eu falei para cuidar Dê-las primeiro Quem? Eu? Eu 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 Vou ter que achar Onde está esse cara É isso? Onde é que estão as câmeras? Será que é aqui nesse quarto? É aqui mesmo As câmeras estão aqui Então a gente tem que cuidar das câmeras É aqui mesmo Aida Sabe o que fazer Droga Você tem que distrair o guarda primeiro Hum Então tem que distrair ele Beleza Beleza Tem que ir lá naquele cara de novo Deve ter um botão por aí Para mover o quadro Acha ele Acha ele Nossa Ela fica muito mal quando ele está longe Ok Será que é aqui o botão? Não Ok Ok Caraca, essa mina tem tudo, né, velho? Agora vamos ver se você abriu o quadro. Agora temos que ler os documentos. Anda rápido. Eu não vou apontar por muito tempo. Ok, não se mexe. Eu não vou apontar por muito tempo. Olha que louco, a gente está na cabeça das mulheres! Por que você quer? Mas algo louco, a gente está na cabeça das mulheres. Não é uma pior coisa quente. O que vai ficar foi uma peça pelas mulheres? Não é uma peça por isso, a minha mãe? Não é uma peça? É uma peça do Senhor. Desculpe. Eu não tenho como ajudar você. Boa sorte. Jody, tudo bem? Não encoste em mim. Eu quero venha agora. Ok. Então vamos nessa. Não. 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 A embaixada. Rolou, galera. Rolou. A mina é o Chico Xavier, carai. Já gostei do jogo, mas pena que vou pra escola. Demorou, mano. E aí, Vanessa? Já tinha ouvido falar desse jogo, mas nunca tinha visto gameplay. Eu tô gostando. Nossa, vai gostar muito, velho. Esse jogo é incrível. Vambora. Hoje, galera, é live o dia inteiro, hein? É maratona louca. Quem que vai ficar até o final? Quero ver. Quero só ver quem vai ficar aí até o final, hein? Esse vestido, esse vestido é horrível. Vamos embora. Respira fundo. Não precisa entrar em pânico. É só uma festa de aniversário. Eu sei que todos vão gostar de você. Você vai se divertir, talvez fazer amigos. Vai lá. Vamos embora. Vamos nessa? Quero ver. Ah, não esquece o presente. É um livro de poesia de Paul. Tem cinquenta anos e é muito raro. Sei que ela vai gostar. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Pego você aí, senhor. Divirta-se. Vamos lá. A gente vai numa festinha agora, hein? De adolescentes. Jovens dinâmicos. Ei, Judy, entre. Oi. Ei, Kirsten, você vem. Tenho que ir. Entre. Não seja tímida. Ei, Judy, certo? Estamos na sala. Algumas garotas da escola e os caras menos babacas. É um presente pra mim? Maneiro. Valeu. Tô indo, filha. Cuide de seus amigos e não faça nenhuma besteira, tá bom? Tá, mãe. Você que manda. É um presente pra mim? Finalmente ela vazou. Aí, galera. Essa aqui é a Judy. Ela tá na unidade quatro com a minha mãe. Unidade quatro? Departamento paranormal? Uh, e o que faz lá? Dobra colheres ou fala com mortos? Essas coisas? Não. Vai rolar festinha. Eu vou pegar a cerveja. Meninos, festinhas persianas. Meninas, as velas. E, Judy, você pode dar um jeito na música. Vamos enlouquecer. Vamos ligar aqui. Festinha. Escondido. Da mamãe. Levantar country pop rock. Ah, mano. Quer saber? Vou botar um rockão. Gostei. Que tipo de lixo é isso? Ah, sai pra lá. Ah, ela veio a chata. Uma coisa deste século. Que esteja bombando. Vai lá. Botou porcaria. É tipo se você quer botar uma música boa, vem um imbecil e coloca funk na festa. Vai lá. Olha a musiquinha. Escondi isso embaixo da cama uma semana. A minha mãe nem entra mais no meu quarto. Ela é super desligada. Kirsten, você é genial. George, quer um? Não, você é muito nova pra beber. Não, obrigada. Eu não bebo. Não sabe o que está perdendo, garota. Depois de três ou quatro cervejas, você vê o mundo de um jeito bem diferente. Por que cada um foi pra um lugar? Não, não vou pegar cerveja não. Essa menina tem idade pra beber não, porra. Escaro. O que é isso, moleque? Sai fora, rapaz. O problema tenho que perguntei. Nunca vi você na escola, antes. Você não tem aulas na base? Reservado. Eu tô num programa diferente Com uma aula particular Não quero papo não, pô Porque eu lembraria se já tivesse visto você por aí E você trabalha com a mãe da Kirsten? Ah, eu não conhecia a Kirsten A mãe dela é da minha unidade É por isso que me convidou Eu morava em Londres Antes de me mudar pra cá há dois anos E você? Onde você morava antes? Nova York Ah, eu adoro Nova York É demais Fui lá uma vez e fiquei impressionado Você tem algum hobby? Alguma coisa que faça por diversão? Eu surto sempre que posso Toco numa banda de rock com os amigos E você? Do que gosta? Nada especial Eu... Eu leio muito Chato Eu acho Posso... Posso perguntar uma coisa? Por que você tá na unidade 4? Eu prefiro não falar sobre isso Ah, desculpa Droga, sou tão burro Espero não ter, tipo, irritado você Ou coisa assim Não, tudo bem Ah, música lenta Quer dançar? Não Eu não danço muito bem Tá tudo certo Eu também não sei dançar Então... Então por que convidou, porra? Tá louco? Ah, que bonitinho Não quero dançar Não quero dançar Tira essa mão daí, moleque Eu sei que você ouve isso o tempo todo Mas você é muito bonita Ó, eu tenho 28 anos Eu não tenho idade Ou tenho idade pra ser o pai dela Não, né? Distante Eu tenho 28 Então ela deve ter o que? Uns 15? Não, não tenho idade pra ser o pai dela Você não é como as outras Quer dizer Mas se fosse minha filha Uma coisa especial em você Porrada Nesse marmagem aí Distante Obrigada Mas você nem conhece direito Aí Aí Tô falando, caralho Afasta as mãos, filha da puta Obrigada Obrigada pela dança, Matt Mas eu acho que vou passar Você detona o rapaz? Tá maluco, mano Você viu o que o cara fez? Já foi metendo a mão na bunda da menina? Gente, gente Por que a Jody não faz uma demonstração Dos seus super mega poderes? Ótima ideia Eu pagaria pra ver isso Ah, esquece É só um idiota É, vamos, Jody Mostre o que sabe fazer Certo, Jody Tá afim de uma demonstração? Não, não Eu Eu não tenho Eu não tenho nada pra mostrar Eu falei, galera É só besteira Atenção É hora de comer aquele bolo delicioso E mais importante Abrir os meus presentes O bolo pode esperar Vou abrir os presentes primeiro Beijos, Jen Beijos, beijos Oh, mas que fofo Garanto que são meias Um fio dental O que eu precisava Você pode parar de roubar o da sua mãe E aumenta a chance De encontrar um namorado decente Meu futuro amante Agradece por você Tornar a vida dele Mais interessante Mulherzinha aí Não vale nada, hein Não vale um centavo Essa mulherzinha aí O que é isso? Um livro velho Ai, mas que cheiro estranho É uma coletânea rara De poemas de Edgar Allan Poe Edgar, o quê? O quê? Você roubou isso Da biblioteca do seu avô? Não, não É sério É bem raro É Que nem o seu vestido Não, sério Isso é piada Não acredito Que você venha no meu aniversário Só pra me dar essa porcaria E ela se acha tão esperta Mas é só uma cobaia Ela é só uma cobaia bizarra É Ela me seguiu a noite toda Que nem um cachorrinho Implorando Ha E também é uma piranha Eu nem ia convidar ela Minha mãe me obrigou É, ela é uma piranha Piranha e bruxa A gente tinha Que fazer algo com ela O que se faz com as bruxas? A gente queima Peguem ela Filha da puta, velho Larga a porta Por favor Parem Parem Me saltem Me saltem Por favor Por favor Deixa eu sair Eu estou encerrando Por favor Deixa eu sair Por favor Por favor Eu quero sair Por favor Eu quero sair Por favor Por favor Me tira daqui Me tira daqui Ah, mano O bagulho vai ficar doido Me tirem daqui Por favor Por favor Me tira daqui Por favor Me tira daqui Por favor Por favor Aiden Eu estou sufocando Me ajuda Ah, mas agora vocês estão fodidos Agora vocês estão na merda Ah, olha só Eu sou um fantasma E tem os bonitão Ali usando maconha Bebendo Né? Ah, que legal Uau Tá Me tirem daqui Por favor Vou tirar ela daqui Primeiro Saíram vinganças Ah, mas que pergunta Não é mesmo Ah, 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 ah Oi, galerinha Estão curtindo aí o bolinho Estão Agora vocês estão Fodidos Tá legal Que engraçado Aí, não fui eu Dessa vez Não fui eu É Ah Ah Droga, que loucura Eu vou cair fora daqui Não vai Não vai sair ninguém A porta não quer abrir Isso é impossível Tenta de novo Tô dizendo Tá trancada Fica calmo Não tem razão pra pânico Não Aqui, ó Vamos ver Ah, sem pânico Seu loirinho Eu quero esse loirinho Cusão Eu quero esse loirinho Cusão Não vai fugir ninguém Cadê o loirinho Cusão? Toma Toma uma cadeirada Pra ficar ligeiro Sua fela Você também Aqui, ó Toma Uma garrafada Cadê o loirinho Cusão? Não, não é você Cadê o loirinho Cusão? Ah, loirinho Cusão Cadê o loirinho Cusão? Vem aqui, loirinho Cusão Tome 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 Eu vou ficar em você Porque você é cusão Quer acordar? Quer acordar? É, filha Sai debaixo da mesa Saia Saia debaixo da mesa Socorro Socorro Ah, você está com medinho? Você está com medinho? Toma Sua fela Gostou? Vai, Naná Toma aí também você Não vai ligar pra ninguém Vai ligar pra ninguém Toma uma sofazada na cara Toma uma sofazada na cara Chega o cacete Toma, moleque safado Você também Gostou? O que mais que eu posso fazer? Não, botar fogo é um pouco demais Botar fogo é um pouco demais Também Na casa da mulher Mas esse micro-ondas aqui Vai pro chão Toma na cara, loirinho safado Caiu? Tem dois desmaiados Quem está em pé ainda? Ah, você está em pé ainda? Chega não Toma, estou cozinhando Toma Toma Gostou? Ah, você está de pé ainda, né? O que mais tem pra eu fazer aqui? Não, não, não Quer saber? Ah, vou parar Eu ia botar fogo na casa dessa mulher, chat Eu ia botar fogo na casa dessa mulher Mas como ela é da unidade lá E ajuda a gente Só é a filha que é a filha da puta Então, bora Botar fogo é um pouco demais Não, não, não Não, não 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 Ah, meu Deus O que aconteceu? Ela tentou nos matar Ela é o demônio É o demônio Ah, de onde? Vamos pra casa Se lascaram pra prender. Não, botar fogo na casa da mulher não, cara, que isso. Primeira entrevista, vamos lá. Vocês são muito mal, galera, botar fogo em todo mundo, vocês estão loucos. E pega o livro de volta, exatamente. Voltou com ela criança. Vai, anda. Eu vou estar aqui, tá? Vamos lá. Oi, Jody. Entra. É, ele não defol, Rafael. É ele. Meu nome é Nathan. Nathan Dawkins. Achei que seria uma boa a gente bater um papo, se conhecer um pouco melhor. Quer dizer, se você não se importa, é claro. Jody, meu trabalho é estudar eventos estranhos e tentar explicá-los. como as coisas que acontecem com você, não é, Jody? Sua mãe me disse que você tem um amigo invisível. Esse amigo está com você há muito tempo? Esse amigo está com você há muito tempo? Pode... desenhá-lo pra mim? Não, não dá pra ver a face dele. Você pode mandar ele fazer alguma coisa? Então, vamos mandar, né? Se ele está querendo... Você manda ele fazer e acontece? Eu não mando no Aidan, ninguém manda. Ele é como um leão numa jaula. Estamos amarrados. Ele não pode fugir. Isso deixa ele muito bravo. Não é minha culpa. Eu também quero que ele vá. Às vezes, ele é muito assustador. Ele fez isso em você? Não. Foram os monstros. Ok. Primeira entrevista. Estão gostando do jogo, galera? Quem não conhecia aí? Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele saiu primeiramente pra PS3 e tem pra PS4 também, tá? Pra quem está interessado. Aqui já é grande de novo no centro de treinamento. Porque, né? Se você tem uma pessoa com super poderes, obviamente, você vai colocar ela numa força especial, né? Seu quarto. Aqui você vai estudar e dormir por três anos. O treino começa amanhã às cinco horas. Não se atrase. O treinamento. O treinamento. Vamos, homies. Rápido. Como assim eu errei isso aí, velho? Não existe. Ache sua pegada, use o impulso para se balançar, rápido! Vamos lá, Holmes! Anda! Não tem onde é pouco! Calma, fi! De queira! Jornamento de porrada Jornamento de porrada Jornamento de porrada Começamos! Jesus, vamos lá! Vamos lá! Rápida Rápida Surgido Errei Caralho Fiz totô, fiz totô, bora Levanta filha Vamos recomeçar Eu baixei, ah não era pra defender Tá, tá, tá Vamos recomeçar Te proteger Mirar Atirar Ir para outra cobertura Entendeu? Vamos, saia daí Vamo Saia daí Vamo Saia daí Provinha De leve Provinha Excelente, Jody Ok, recruta Agora se livre daqueles barris Bom Vamos continuar Vamos continuar Puta merda Isso aqui Eu tinha que abaixar? Tá, vamo lá Ué, pra direita velho Estranha Ah, beleza Peraí, peraí que eu estou burrando Ah, beleza Ah, beleza Peraí que eu estou burrando Rápido Rápido E abaixa essa puta gordo Rápido Treinamento louco, louco, louco galera Peraí Anda, recruta Isso não é um passeio de domingo Cala a boca, careca safado Chamo que é fácil Chamo que é fácil Peraí O bicho ainda cura ela, velho Um Um Dois Um Três Agora fodeu Um É, japonês Vem comigo É, nada mal Um Agora treinamento com Soldado mesmo Um 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 Cuidado Dois Um Eu posso ir para ali, velho Um 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 Eu acho que não é por aqui não Ok Eu acho que não é por aqui Eu acho que só tem mais esse aí Vou fazer o seguinte Não, não posso mais descer Eu posso pular daqui e pegar ele Posso Nada mal Jody Mas se não fosse um exercício Você estaria morta Se isso não fosse um exercício Você não conseguiria nem abrir sua boca grande Ai trouxe Ela está controlando o cara Ih, se lascou Conseguiu Bem-vinda à agência Obrigada É Jody Bem-vinda à agência Muito louco, velho Muito foda Show de bola Vamos lá Aprendiz de Furtividade Ó, lá os troféus Inclusive vamos ver como que está os troféus desse jogo Se ele está de boa ou não para platinar Não, não está de boa para platinar não Tem alguns troféuzinhos Tem alguns escondidos Provavelmente você vai ter que escolher Igual a Tio Dawn Você vai ter que escolher vários caminhos diferenciados Vamos lá